Tripulação faz quem te desesperar Perdendo o ânimo não tem força pra vencer Ele se sente desprezado e sem esperança E seu desejo é de chorar até morrer Espere um pouco, ore bastante E teus problemas Jesus pode resolver Com paciência de joelhos O crente chora e move o coração de Deus Se os problemas atingir o teu coração Pega tua bíblia, escolhe um texto e vai ler Torre o joelho e põe o teu rosto no chão Com oração Jesus pode responder Espere um pouco, ore bastante E teus problemas Jesus pode resolver Com paciência de joelhos O crente chora e move o coração de Deus Se teu irmão começar a falar de ti Ore porém, entregue tudo para Deus Não desespere que a tua benção vem Então verás que com oração vencei Espere um pouco, ore bastante E teus problemas Jesus pode resolver E teus problemas Jesus pode resolver Com paciência de joelhos O crente chora e move o coração de Deus Espere um pouco, ore bastante E teus problemas Jesus pode resolver Com paciência de joelhos Com paciência de joelhos Sei que com paciência de joelhos Sei que o mundo não diz Que Jesus não quis Com amor lhe recebeu Viu que ele se entregou Pendurado na cruz Seu sangue verteu Qual será a razão Qual será a razão Que o mundo não quer A Jesus compreender Compreender Mas não vamos deixar Mas tem que explicar O evangelho de poder Mas é bom refletir E você vai sentir O que eu quero lhe dizer Faça sua decisão Que sou a salvação Neste Cristo Neste Cristo de poder Qual será a razão Que o mundo não quer A Jesus compreender Compreender Mas não vamos deixar Mas tem que explicar O evangelho de poder O evangelho de poder O evangelho de poder A mensagem é feliz A mensagem é feliz Por Deus fez lhe conhecer Sinta no seu coração E receba o perdão Ele ama você Qual será a razão Que o mundo não quer A Jesus compreender A Jesus compreender Compreender Mas não vamos deixar Mas tem que explicar O evangelho de poder O evangelho de poder Qual será a razão Que o mundo não quer A Jesus compreender 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 Mas não vamos deixar Mas tem que explicar O evangelho de poder O evangelho de poder Mas tem que explicar O evangelho de poder O evangelho de poder O evangelho de poder O evangelho de poder A Jesus compreende E a Jesus compreende Eu não quero ficar em torno de anjos No céu cantarei No céu anjos serei Além das estrelas Com Cristo meu rei No céu anjos serei Além das estrelas Com Cristo meu rei Caminhando Nossas festuras Além das alturas Com Cristo meu rei Na glória do Deus No céu anjos serei Além das estrelas Com Cristo meu rei 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 Estamos dando a notícia de última hora Que os crentes breve vão desaparecer E Jesus Cristo vem nas nuvens com poder e glória Do céu muitos anjos vêm nos receber Trombedras vem tocando nas alturas E o povo para o vento vai desaparecer E os que se desviaram vão ficando aqui Adeus para nunca mais se ver Em um momento não abrir e deixar de olhos Deixaremos este mundo e vamos para o céu Ele transforma os crentes em corpos gloriosos E o povo para o vento vai desaparecer Trombedras vem tocando nas alturas E o povo para o vento vai desaparecer E os que se desviaram vão ficando aqui Adeus para nunca mais se ver E o povo para o vento vai desaparecer Com pestes brancas e coroadas nossas cabeças Vamos para as bodas e Jesus Cristo vem nos receber Uma grande sala e um livro com folhas de ouro Nosso nome bem visível para todos ler Trombedras vem tocando nas alturas E o povo para o vento vai desaparecer E os que se desviaram vão ficando aqui Adeus para nunca mais se ver E os que se desviaram vão ficando aqui Adeus para nunca mais se ver Jesus estava no além do Jordão Quando Lázaro adoeceu Suas irmãs o mandaram chamar Porque ele era amigo seu E Jesus ao ouvir esta notícia Esta resposta lhes deu A enfermidade não é para a morte E sim para a glória de Deus A enfermidade não é para a morte E sim para a glória de Deus Marte, Maria e Lázaro Todos três Jesus amava Mas demorou dois dias ainda No lugar aonde estava Jesus Cristo falou aos discípulos Para a Judéia nós vamos voltar Nosso amigo Lázaro morreu Precisamos de ir visitar E os discípulos disseram a ele Os judeus Os judeus te procuram matar Mas quem anda na luz não tropeça Eu irei para o ressuscitar Mas quem anda na luz não tropeça Eu irei para o ressuscitar Marta Marta veio ao seu encontro De Jesus o Mestre querido E se Senhor se doeste veste aqui O meu irmão não teria morrido Jesus Cristo falou para elas E os judeus que com elas estavam Perguntou Perguntou onde posestes Aquele a quem tanto amavam Então foram para o sepulcro Que a pedra lhe mandou tirar Ela disse Ela disse Senhor cheira mal Já faz dias que ele está lá Ela disse Senhor cheira mal Já faz dias que ele está lá Jesus disse Jesus disse Tirai a pedra E verás a glória de Deus Lázaro sai para fora E o morto reviveu Lázaro sai para fora E o morto reviveu Viste em oqueiro na igreja Toca com alto Ninguém pode aguentar A mocidade no embalo Muito quente Se você não for bem crente Dá vontade de dançar A mocidade no embalo Muito quente Se você não for bem crente Dá vontade de dançar Em seus barulhos Não tem nada de evangelho E os pastores Já não podem reclamar Que se desviam E vão logo para o mundo Ficam todos vagabundos É melhor deixar tocar Que se desviam E vão logo para o mundo Ficam todos vagabundos É melhor deixar tocar Viste em oqueiro na igreja Toca tão alto Ninguém pode aguentar A mocidade no embalo Muito quente Se você não for bem crente Dá vontade de dançar Se você não for bem carpino Dá vontade de dançar C 30 Monday A mocidade no embalo Muito quente Se você não for bem crente Dá vontade de dançar É assim, essa moçada não se conforna tocando baixo. Todo tempo o pastor fica martelando na campaninha. E eles continuam, é um tarol. O baixo eletrônico a gente não aguenta. É música sacra, gente, é sacra. E a guitarra? Fica numa guitarra que a gente sai do efeito. O baterista? Essa é que faz a coisa fria mesmo. É hino sacro. Senhor Jesus, me ajude nesta caminhada. Pois nesta terra tenho sofrido e muito chorei. Mesmo chorando levarei a minha cruz pesada. Pois lá no céu por uma coroa eu trocarei. O céu, as ruas são todas de ouro. A tristeza e a aflição não terá lugar. Só existem alegria e não existem choro. Pois toda lágrima de nossos olhos Deus enxugará. Ali eu quero ver o profeta Isaías E aqui na terra foi um grande servo do Senhor Quero ver também João Batista e o profeta Elias Mas primeiro eu quero ver o meu Salvador O céu, o céu, o céu, o céu. O céu, as ruas são todas de ouro. O céu, as ruas são todas de ouro. A tristeza e a aflição não terá lugar. Só existem alegria e não existem choro. Pois toda lágrima de nossos olhos Deus enxugará No céu eu vou cantar num coral de anjos Pois o louvor nunca cessa no céu de luz Vou cantar também com serafins e os arcanjos Dizendo santo, santo, santo é o Senhor Jesus No céu as ruas são todas de ouro A tristeza e a frição não terá lugar Só existem alegrias e não existem choros Pois toda lágrima de nossos olhos Deus enxugará E aí E aí E aí E aí